Doutor Boarim, eu tenho outra coisa que eu notei muito, eu estudo muito essa área também, tenho aprendido muito o sinal com seus materiais, é o número de pessoas que estão com problemas de fígado, porque eu não sou velho, mas também não sou jovem, mas gordura no fígado, isso é uma coisa que eu estou ouvindo de um tempo para cá. Vamos dizer que a gente sempre fala, se tinha, não se falava, por exemplo, ou não sabia o que era. Por que cresceram tantos problemas nesse assunto com o fígado? Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso? Então, você tem toda a razão, Tiago, os problemas hepáticos vêm aumentando muito de incidência, principalmente a esteatose hepática não alcoólica. Esteatose hepática não alcoólica é a infiltração de gordura no fígado, e isso está associado diretamente, respondendo de modo objetivo, a obesidade. Nós temos uma taxa crescente de sobrepeso e obesidade. Hoje, no Brasil, mais da metade da população já tem sobrepeso, mais obesidade. E nos Estados Unidos, chega a 70%. E com esse excesso de tecido adiposo, principalmente na região da barriga, que a gente chama de adiposidade central, é a gordura do mal, gente. Gordura da barriga é a gordura do mal. Então, cada centímetro a mais que você tem de barriga, gente, representa alguns anos de vida a menos. Inclusive, foi o meu tema no Congresso de Nutrologia e Endocrinologia. Eu fui convidado para fazer uma palestra exatamente sobre esse assunto. A relação entre a circunferência da barriga, quantos centímetros de barriga você tem ali na região do umbigo, e a relação, por exemplo, com câncer, com diabetes, com doença cardiovascular, com deslipidemia, que é uma correlação praticamente linear. E quando eu falo de deslipidemia, estou falando em colesterol alto no sangue. E isso está associado com esses problemas de fígado, diretamente. Quando você tem alteração na obesidade central, quanto maior a sua barriga, mais centímetros de circunferência abdominal, maior o risco de você desenvolver problemas de fígado, como a esteatose hepática não alcoólica, porque não depende do alto. Repara que o alto piora, né? Ela vai piorando, né? Ela vai piorando. A esteatose, depois vem a esteatose... Esteatose, depois vem a esteatose hepática, hepatite, e depois pode vir a cirrose. A cirrose no ciclo evolutivo da história natural. Isso tudo, então, é porque as pessoas engordaram muito e estão com o abdômen muito avantajado. Esse é a maior parte. Alguma planta que o senhor já sugeriu ou sugere... Tchau, essa planta, ela é muito boa para o fígado, para a gordura do fígado. Existe. É, então. Na verdade, a função do fígado, né? O acúmulo de gordura, né? Ou a fibrose hepática, que é a doença hepática avançada, tudo depende desse equilíbrio entre a produção de enzimas, a produção de bile e a liberação. Então, você tem algumas plantas que têm efeito colagogo e colerético, ou seja, ajudam a eliminar essas toxinas do fígado através da bile, né? E aumenta a produção da bile, eliminando as toxinas do parenquim hepático. E eu tenho aí algumas plantas, inclusive a gente usa na lapinha todo santo dia. As pessoas já recebem, o pessoal chama de aperitivo, né? Recebem na mesa, chama taiyuia, né? Que é o caiapônia taiyuia, o nome científico, né? Ela é bem amarguinha e ela tem esse efeito de desintoxicação hepática. Agora, é claro, não dá para usar há muito tempo, porque, como diz o nosso presidente, né? Nesse tempo de coronavírus, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Esse é um ditado muito antigo. Se você usar uma planta como a carqueja, que também tem esse efeito, como o dente de leão, que também tem esse efeito, o boldo do chile, que também é muito benéfico. Aliás, o boldo do chile, né? Benéfico também para o estômago, junto com a espinheira santa, quer dizer, se você usar demais por um período longo, eles também têm princípios hepatotóxicos, né? Todo alimento e toda planta tem um lado benéfico, numa dose certa, num período certo, e tem um lado que pode significar intoxicação se você usar demais. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!